Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje estarei trazendo pra vocês mais um vídeo sobre PES 2020 Sim, dessa vez falaremos um pouquinho mais sobre o modo história Sim pessoal, bom, no ano passado rolou uma entrevista entre o canal Última Ficha e o André Bronzoni na BGS Isso ocorreu no ano passado galera, inclusive foi perguntado para o gerente da marca PES quanto ao modo história Será que temos chances ou não do modo história vir ao jogo? E a resposta dele foi a seguinte, ele falou que sim, a antiga geração limitava demais a produção do PES 2009 para 2009 E eles não tinham tempo hábil para incluir o jogo e fazer sim produzir um modo história decente Bom, agora vimos que nesse ano galera, o jogo não foi lançado para a antiga geração Então eles tiveram tempo suficiente para quem sabe incrementar o modo história dentro do jogo Só que eles deram atenção demais na gameplay do jogo Inclusive teve um gráfico totalmente renovado e uma jogabilidade também totalmente refeita E sim galera, no próximo ano também não teremos o lançamento do PES para a antiga geração Então será que depois dessas palavras que o próprio André Bronzoni deu Onde ele não negou simplesmente que eles estão pensando sim em produzir um modo história futuramente Será que sim podemos ter um modo história no PES 2020? Sim galera, por ter sido um assunto que foi colocado bem em pauta no ano passado Ele falou sim que nos próximos anos devemos ter a inclusão desse tipo de modo Então sempre, todo ano as pessoas voltam sim a especular a aparição desse modo dentro do jogo Então eu estou aqui para esclarecer mais uma dúvida da maioria das pessoas Será que teremos um modo história na versão do PES 2020? Sim galera, eu vou mostrar esse vídeo quando a The Bronzoni dá esse pronunciamento Eu vou dar a minha opinião e vou dar as informações que temos como base Para nós já tirarmos as nossas primeiras conclusões se esse modo estará sim ou não chegando no PES 2020 Então lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo Será que você sempre me ajudou pra caramba na divulgação desse tipo de vídeo? Vocês sempre curtem os vídeos em que eu trago de PES 2019 e PES 2020 Então deixa o seu like, vamos atingir a meta de mil likes para esse vídeo aqui Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos que eu tenho para trazer para vocês Porque aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola e de tudo que for saindo de PES Então para você que é da comunidade, curte jogar o jogo e quer saber de tudo que for saindo de novo Se inscreve no canal e ativa o sininho E bora lá começar Bom pessoal, o modo história é um modo bem tradicional Onde está se encontrando na maioria dos jogos de esportes atualmente Onde já o NBA já adquiriu esse modo há muito tempo atrás O próprio NFL, muitos outros jogos também de esportes estão adquirindo esse modo Até o FIFA que é o concorrente de PES já apresenta esse modo desde 2016 Onde eles retratam uma história de Alex Hunter e o The Journey Sim pessoal, eles já estão há 3 anos, 3 temporadas Incluindo o modo história e a Konami até agora nada E ao ser perguntado, o Ander Bronzoni deu as seguintes palavras Ele falou sim que a produção de PES para a antiga geração limita muito as novidades que iriam ser lançadas para a nova Porque eles gastam muito tempo adquirindo melhoras para a antiga Que eles não conseguem fazer um jogo ótimo para a nova geração E ele deu a entender que assim que parasse sim a produção de PES para a antiga geração Eles iriam sim investir nesse modo e incluir um modo história dentro do jogo Bom, eu vou mostrar aí para vocês o vídeo, essa pequena parte em que ele diz isso E vocês tirem as suas próprias conclusões E logo na sequência eu volto para dar a minha opinião a vocês Uma coisa que a gente pode ver nos jogos Por exemplo, recentemente eu joguei o NB2K E ele tem um modo carreira muito profundo, muito forte, tem história Em que jogo? Então, e a gente vê isso em outros jogos Agora todos os jogos de esporte, uma grande maioria, a gente vê que eles estão migrando Estão botando o modo carreira, o modo história Como é que vocês estão trabalhando isso? Vocês pretendem trazer isso para um próximo título? Ou fazer uma atualização via DLC? Não, acho que isso vai ser uma coisa mais para o próximo título A gente está pensando muito bem em como trazer isso para o jogo Tanto o modo carreira quanto o Master League e até o próprio MyClub A gente está pensando muito bem nesses modos aí Para trazer o próximo ano alguma coisa diferente Como vocês sabem, esse ano ainda a gente tem a geração antiga Então, isso quem não sabe, eu explico aqui A geração antiga, ela dá uma segurada na parte de desenvolvimento Até porque não tem como Um espaço de um Playstation 3 versus um espaço de um Playstation 4 Totalmente diferente Eles são desenvolvidos separadamente? São times desenvolvidos separados também E aí o próximo ano que vai ser uma coisa já focada só na nova geração Obrigado Vai ser totalmente diferente Você vai ter que ver muitas coisas novas Bom galera, é claro que o trecho que vocês acabaram de ver Era em relação ao lançamento do PES 2019 Inclusive o PES 2019 já saiu Caso você queira até ver a entrevista completa Vou check aqui no primeiro link na descrição Só que ele era em relação ao PES 2019 Só que eu volto sim a destacar esse pequeno trecho Porque esse trecho não era só em relação ao PES 2019 Mas ele fez uma visão ampla dos próximos PES Não só do PES 2019, mas dos PES que viram pela frente Inclusive uma outra história não veio no PES 2019 Então podemos sim considerar esse pronunciamento para as próximas versões Sim galera, ele falou sim que a antiga geração limitava muito o trabalho deles Para incluir novidades para a nova Então ele deu a entender sim, como eu já falei no começo do vídeo Que quando eles parassem sim de lançar para a antiga geração Eles pensariam sim trazer um modo história nas opções futuras Só que galera, depois, desde então Desde essa entrevista que aconteceu Desde que ele deu esse pronunciamento Muitas informações saíram depois disso E muitas informações que também deu a entender Que nem nos próximos 5 anos teremos esse modo vindo ao jogo Por que galera? Bom, na verdade todos os jogos já tem esse modo presente Gente, o FIFA na verdade é a última temporada desde ano e nessa Mas eu não vejo que eles estão sim estudando a possibilidade de acabar de vez com o modo história Eu vejo sim que eles estão sim incluindo É, tentando criar um novo modo história para incluir na versão do FIFA 20 E o PES galera, que é um dos jogos mais renomados de esporte Que ainda não tem esse modo presente E nem nos próximos anos promete ser incluso Por que? Eu penso, pelo menos na cabeça deles Eles estariam pensando em incluir o modo história dentro do rumo ao estrelato Como era praticamente a versão do PES 2013 Pessoal, em que eles tinham um rumo ao estrelato bem completo Sim, se aproximando bem mais do modo história Onde vocês tinham muitas coisas relacionadas à vida do jogador E eu acredito que eles iriam sim incluir no modo história Dessa versão Dessa, desse modo Desse mesmo modo que eu estou falando pra vocês Assim como já vemos atualmente O NBA 2K19 Ou seja, o NBA 2K19 Onde eles incluem o próprio modo história dentro do MyCareer Que é a carreira do seu jogador Onde você cria o seu jogador e vai se enfrentando por situações da vida dele Ou seja, o próprio modo história já se encontra presente no modo carreira E é assim que eu acho que eles iriam sim incluir dentro do PES Dentro do próprio rumo ao estrelato E não fazer como a EA Sports E fazer um modo além Um modo sem ser dentro do rumo ao estrelato Mas fazer outro modo apenas do modo história Eu acredito sim galera Que eles iriam sim incluir dentro do rumo ao estrelato Mas já tivemos a confirmação sim por parte do próprio underbat Que o rumo ao estrelato não terá novidades nem nessa geração de consoles E sim, está previsto para que a próxima geração de consoles Saia no ano apenas de 2021 Então eles irão sim começar um trabalho Inclusive já começaram nessa temporada do PES 2019 Onde eles irão sim utilizar 3 anos Para fazer uma reformulação completa dentro da Master League Ou seja, eles só se pronunciaram quanto a Master League Nada sobre o rumo ao estrelato Se eles falaram que pelos próximos 3 anos Existirão um trabalho intenso para reformular a Master League E não o rumo ao estrelato Podemos já ter tirado nossas próprias conclusões De que pelos próximos 3 anos Não teremos nenhuma novidade dentro do rumo ao estrelato É claro que como vocês sabem O rumo ao estrelato é um remake da Master League Então algumas novidades que eles incluem na Master League Eles adaptam ela E incluem também no modo jogador Tipo cutscenes do vestiário E até algumas coisas que foram incluídas no Master League Eles incluem também no rumo ao estrelato Só que é claro que com pouco menos de atenção Com pouco menos de impacto Eu acredito que será dessa mesma base Dentro dos próximos 3 anos Então galera Já podemos tirar nossas próprias conclusões Que pelos próximos 3 anos Isso já é confirmado De que não termos o modo história presente no PES A não ser que eles trabalhem sim Em um modo além do rumo ao estrelato Porque o rumo ao estrelato Podem ter certeza De que não terá novidade A não ser que eles Mano Para os próximos anos Eles podem até optar Por não lançar mais esse modo dentro do jogo Sim galera Isso é uma realidade Porque o modo vem Rendendo muito pouco dinheiro para eles Exatamente por isso Por esse motivo De não incluir novidades E muitas pessoas estão deixando o modo um pouco de lado Para tentar jogar os outros modos Como o MyClub e a Master League O rumo ao estrelato está ficando cada vez mais esquecido Então é sim uma realidade De eles pararem sim De produzir esse jogo E produzir esse modo E o incluir dentro do jogo Galera Mas eu acho que isso não vai acontecer Eu acho que o rumo ao estrelato Ainda estará dentro do PES Nos próximos anos Só que sem novidades de impacto Só aquelas novidades mesmo Que eles incluem na Master League Que eles também incluem algumas No rumo ao estrelato Então o modo história Eu acho que é uma ideia Para nós pensarmos já nos próximos anos Daqui a 5 anos eu diria Que podemos sim pensar Na possibilidade da Konami Produzir um modo história para o PES Eu acredito que Pelo menos por enquanto Eles não irão fazer isso Mesmo parando de lançar o jogo Para a antiga geração Pessoal Acho que eles vão focar mesmo Na gameplay E também no rumo ao estrelato Nesses outros modos Que é a Master League E o MyClub E eles mesmo já pronunciaram Que na próxima geração de consoles Eles irão sim trocar De Engine Então realmente Tem muitas coisas para eles darem atenção E por isso mesmo Que eu acho Que eles irão sim deixar O rumo ao estrelato Ainda mais de lado Do que já está atualmente Então Modo história Pelo menos eu acho Que eles não estão estudando Essa possibilidade agora Eles podem até sim Achar um modo legal Que iria sim combinar com o jogo E iria sim Fazer as vendas deles aumentarem Mas eu acho que eles não estão usando Esse modo como prioridade Para já incluir na próxima versão Espero que vocês tenham entendido Galera Que pelo menos pelos próximos anos Não teremos um modo história no PES Isso Não é confirmado É claro Porque eles não se pronunciaram Quanto ao assunto de modo história Nesse ano Mas eu faço diversas pesquisas Diversas informações Eu busco na internet Para trazer E formar um vídeo para vocês Então sim Já pode levar muito em consideração Para o que eu disse aqui Porque eu fiz diversas pesquisas Para formar essa opinião De que nos próximos anos Modo história não é realidade Na franquia PES Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo Não esquece de se inscrever no canal Eu falei sobre o PES apenas Mas caso você queira ver o vídeo Que eu falo do modo história No FIFA Em que eu falo Como é que vai ser o modo história No FIFA 20 Vou estar deixando aqui no card Aqui em cima E na tela final também Caso você também jogue FIFA E queira saber Como é que vai funcionar O modo história no FIFA 20 Então galera Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like novamente Se inscreve no canal Que é muito importante Para você não perder nenhum vídeo De PES que eu tenho para trazer para vocês A partir de agora sim Eu vou começar a trazer vídeos De PES 2020 Com mais impacto Porque o PES está sendo lançado Mais cedo E então sim galera Temos que começar a falar Sobre o jogo E antes também de Passar nas redes sociais Que vocês tem aqui na descrição Eu vou ficando por aqui Galera Até a próxima E... Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança